Meus amigos e minhas amigas, amanhã, 1º de maio, é a ideia de homenagear o povo trabalhador do Brasil. Vocês que trabalham nas fábricas, na construção civil, nos bancos, nas lojas ou nos escritórios. Vocês, trabalhadores de aplicativo. Vocês, microempreendedores. Vocês que trabalham na lavoura, nas escolas, nos hospitais. Vocês, jovens que estão dando os primeiros passos no mundo do trabalho. Vocês, aposentados e pensionistas, que ao longo de uma vida inteira ajudaram a construir o Brasil com o fruto do seu só. Não importa a profissão ou o local de trabalho. O importante é que vocês são os responsáveis pela geração da riqueza do Brasil. Vocês se lembram das conquistas que tiveram quando governamos o Brasil. Geração recto de emprego. Salário mínimo crescendo acima da inflação. Direitos trabalhistas garantidos. Tudo piorou nos últimos anos. O emprego sumiu. Os salários perderam o poder de compra. A inflação subiu. Os juros dispararam. Direitos conquistados ao longo de décadas foram destruídos de um dia para o outro. Poucas vezes na história o povo brasileiro foi tratado com tanto desprezo e teve tão pouco a comemorar. Felizmente, esse mau tempo ficou no passado. O Brasil voltou a reconhecer o papel fundamental do povo trabalhador na construção do futuro do Brasil. Desde o primeiro dia desse terceiro mandato que vocês me concederam, tenho trabalhado para consertar e reconstruir nosso país. Recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras é prioridade do nosso governo. A começar pela valorização do salário mínimo, que há seis anos não tinha aumento real e vinha perdendo o poder de compra dia após dia. Mas já estamos começando a reverter essa perda. A partir da manhã, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320,00 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de seis anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volta a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Esteja o certo de que até o fim do meu mandato, ele voltará a ser um grande instrumento de transformação social que foi no passado, quando cresceu 74% acima da inflação. Foi graças a isso que milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza e abriram o caminho para uma vida melhor. É preciso lembrar que a valorização do salário mínimo não é essencial apenas para quem ganha o salário mínimo. Com mais dinheiro em circulação, as vendas do comércio aumentam, a induta produz mais, a roda da economia volta a girar e novos empregos são criados. Quero também anunciar outra medida muito importante. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há oito anos estava congelada em R$ 1.903,00. A partir de agora, o valor até R$ 2.640,00 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000,00 por mês. Meus amigos e minhas amigas, não haverá reconstrução do Brasil sem a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. O Brasil vai voltar a crescer com inclusão social e novos empregos são criados. Pode estar certo de que o esforço do seu trabalho será cada vez mais reconhecido e recompensado. E o 1º de maio, que sempre foi um dia de luta, voltará a ser também um dia de conquista para o povo trabalhador. Muito obrigado e feliz 1º de maio. Brasil, união e reconstrução.